Na sexta-feira, nós mostramos aqui que os municípios receberam verbas do governo federal para as ações de combate à Covid-19. E lá na redação, a Priscila tem mais informações sobre esses valores, inclusive na sexta-feira, ela mostrou pra gente cada valor em cada município e ela tem mais detalhes sobre isso. Priscila? É isso mesmo, Tambiris. Repercutiu bastante essa informação desse dinheiro novo que chega para os municípios, para o enfrentamento da Covid. No interior do estado de Sergipe, ao todo, o governo federal libera mais de 13 bilhões de reais. E alguns municípios, na verdade, todos os municípios serão contemplados, mas alguns com a quantia maior, muito maior, porque isso é referente ao número de habitantes, isso é referente ao número de pacientes internados, doentes, porque essa verba, ela deve ser aplicada diretamente no enfrentamento à doença, ou seja, compra de material, de insumos, leitos, equipamentos profissionais, é uma verba carimbada. E em ano de eleição, na eleição aí, para prefeito, para vereador, em ano de eleições municipais, fica o alerta para que a população cobre, fiscalize e faça a prestação de contas através do gestor público. Olha só, vou trazer agora outros municípios com outros recursos. Atenção aí na tela. Canindé de São Francisco vai receber, para o enfrentamento à Covid, mais de 2 milhões e 300 mil reais. O município de Laranjeiras, também nessa faixa, 2 milhões e 323 mil reais. Estância, 2 milhões e 306 reais também. Itabaianinha, 2 milhões e 264 mil reais. A Barra dos Coqueiros, 2 milhões e 126 mil reais. Tobias Barreto, 2 milhões, aí nessa faixa também, seguindo. Boquim, na faixa dos 2 milhões de reais, também. Capela, 2 milhões também. Simão Dias, 1 milhão e 879 mil reais. Poço Redondo, 1 milhão e 663 reais. Vocês acompanham aí os números na totalidade, a gente faz um resumo e todos os dias a gente vai estar passando para você que está em casa os números, esses valores financeiros que o governo federal está repassando aos municípios. Para que você que está em casa fique atento e cobre do seu prefeito, cobre da administração municipal as ações efetivas. Por quê? Tem verba para o combate à Covid? Tem sim. É um dinheiro que está chegando, é um dinheiro novo que vem lá de Brasília para a utilização específica nessas ações. Já falamos sobre Aracaju semana passada, que é o município que vai receber um maior volume de recursos. É a capital segipana, 17 milhões de reais. E todos os dias a gente vai trazer aqui novos números para que você possa notar e ficar aí de olho nos gestores públicos. Não é isso, Tamiris? É muito importante. É muito importante sim. O Ministério Público também deve acompanhar como será gasto esse dinheiro. De fato que ele esteja investido na saúde e no salvamento de vidas, né Priscila? Até já já.